O Samba A confusão que ouvi na baiuca Um dizia te cutucu, outro não vou tocar A briga acabou, notícia correu Pra vir pra cidade do morro desceu E foi se espalhando, entrou no salão No ritmo quente dessa marcação E agora se escuta em todo o país O parco que canta, contente e feliz No carnaval, que coisa maluca No tamborino te cutucu, não cutuca Te cutuca, te cutuca, te cutuca Não cutuca, te cutuca, não cutuca Te cutuca, não Te cutuca, não cutuca Te cutuca, não cutuca Te cutuca, não cutuca A mão Obrigada.